Canção Que me transporta na madrugada Canção amiga, canção aberta Por mim lançada na estrada certa Desamparada, sem alegria Desencantada de poesia Raios de sol que ninguém vê Lição de amor que ninguém lê Grito de dor que só se tem Quando nos dói Canção isenta de bem viver Cantiga pobre antes de nascer Cantiga povo, povo amarrado Pelo presente, pelo passado Balada triste, canção amiga Canção cansada, canção contida Serás trocada pela ironia Ei de cantar-te com alegria La-hy-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Amém. 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 Me chamo João e não tenho mais que minha sombra no mundo. Mas como eu sou João, creio na sombra que tenho. Aí onde você a vê, minha sombra é raiz do tempo. Sempre daqui e pra lá. Sou João da Terra e basta. A Terra se chama João porque é meu sangue que anda. E vá onde vá comigo, Alavance. A nós no mundo nos deixaram não mais que quatro letras. Apenas as necessárias para dar nome e esperança. Mas acontece que quem semeia e sonha não se sustenta aqui de palavras. Eu sou João e esperança e entre semente e semente vou desfolhando as pétalas de Joana Alegria. e o dia em que façamos parceria, que festa vai ser a vida. e o dia em que façamos as pétalas de Joana Alegria. E o dia em que façamos as pétalas de Joana Alegria. e o dia em que façamos as pétalas de Joana Alegria. E o dia em que façamos as pétalas de Joana Alegria. É o fim da paineira do cerrado Da cascata e da cachoeira Vim do campo esverdeado E da estrada só poeira O meu canto é de caboclo E o meu peito avarandado O meu olhar alcança pouco Vaga luna em céu fechado Eu sou o sertão em Coivara Tenho sangue de água clara Escorrendo em meus piachos No remanso do meu peito A viola arranja jeito E o amor despenca em cachos Sobre os pastos e caminhos Quero ser o algodão Branco como o coração Do caboclo quando canta Ser a foice do arado E rasgar seu chão suado Ser seu braço quando planta A semente seu destino E então será a calma do regato E o canto da raponga Será cor verde do mato E viola em noite longa E morrer no meu lugar Ser viola em noite longa E voltar no amanhecer Ver meu povo pela estrada Pés batendo no arenhão Ser seu sangue, sua inchada E morrer no seu lugar Ser seu punho, sua armada E morrer no seu lugar Ser seu sangue, sua brigada E morrer no seu lugar Amém 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 Visões Amém Amém Vento vadio me conta Quantos gostos já beijaste Quantos sóis aliviaste Com teu corpo fugitivo Quantos cabelos amigo Teu sopro não revirou Quanto balão papagaio Areia e cheiro de flor Tantas canções de lamento Tantas cantigas de amor Vento vadio me mostra Como seguir teu caminho Como escorrer nos teus braços Abraçando teus moinhos Quem te julga vagabundo Não te percebe guerreiro Rasgando mares e chuvas Transformando o mundo inteiro Quisera ter tuas asas Num passo de carreteiro Quisera ter tuas asas Minha história é tão vasta e tão cumprida Que o passado se emenda no futuro Posso ter sido um pássaro, uma fonte Um tatuou mesmo um fruto maduro Muitas armas me deu a natureza Tantas armas lutei pra conquistar Esse jogo de força e de surpresa Me fez nascer aqui nesse lugar Tanta coisa eu preciso compreender Pra me tornar caminho e caminhada Que é preciso mais gente do que eu E tem muito mais terra do que estrada Que o caminho não nasce sem ser feito Caminhada não tem se não se andar E conforme o chão e o momento Aparece outro jeito de lutar Caminhada não tem se não se andar Caminhada não tem se não se andar Loco de contento com seu cargamento Para a cidade Para a cidade Lleva em seu pensamento Todo mundo lleno de felicidade De felicidade Piensa remediar Que é toda sua ilusão Que é toda sua ilusão Se eu vendendo E isso lunes do céu Um valor que é toda sua ilusão E chegam no mercado Pela cidade Passa La mañana Entera Sin que nadie Quiera Su carga Comprar Su carga Comprar Todo Todo está Desierto Y el pueblo Está muerto De necesidad De necesidad Se oyen Los lamentos Por doquier De su desdichado Por inquiet Y triste El tibarito Pensando así Diciendo así Llorando así Por el camino ¿Qué será De Boriqui Mi Dios querido ¿Qué será De mis hijos Y de mi hogar Boriqui Boriqui La tierra Verde La que al cantar El gran Lo que él llamó La perla De los mares Ahora que tú Te mueres Con tus Pesares Déjame Que te cante Yo también De los mares De los mares Afasta teu cabelo moreno, ó meu amor Afasta tua boca da minha boca, por favor Afasta teu cabelo moreno, ó meu amor Afasta tua boca da minha boca, por favor Já dancei dança de bala, fiz muita gente dançar Em cada passante eu via um soldado oficiar Quando eu vim lá da Bahia, fugindo do tremedar Em cada baiana eu via um soldado oficiar Afasta teu cabelo moreno, ó meu amor Afasta tua boca da minha boca, por favor Afasta teu cabelo moreno, ó meu amor Afasta tua boca da minha boca, por favor Fugindo da precatória, fui parar no Ceará Em cada coqueira eu via um soldado oficiar Fui preso no Maranhão, deportado pro Pará Em cada bala eu via um soldado oficiar Afasta teu cabelo moreno, ó meu amor Afasta tua boca da minha boca, por favor Afasta teu cabelo moreno, ó meu amor Afasta tua boca da minha boca, por favor Na noite de Santo Rei, resolvi me libertar Em cada estrela eu via um soldado oficiar E dali pro Piauí, embarquei pro Panamá Em cada chapéu eu via um soldado oficiar Afasta teu cabelo moreno, ó meu amor Afasta tua boca da minha boca, por favor Afasta teu cabelo moreno, ó meu amor Afasta tua boca da minha boca, por favor Já de volta pra São Paulo, esse para o Paraná Em cada sulista eu via um soldado oficiar Fiz muita mulher sorrir, fiz muita mulher chorar Em cada marido eu via um soldado oficiar Afasta teu cabelo moreno, ó meu amor Afasta tua boca da minha boca, por favor Afasta teu cabelo moreno, ó meu amor Afasta tua boca da minha boca, por favor Morena, já te contei o que era pra contar Agora vou te pedir um favor especial Larga teu marido, é, vem morar mais eu Teu marido, é, vem 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 Boa noite. 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 Encerca um balanço de capim, pois não há quem não se perca sob um temporal assim. Amém. Amém. E está matando a minha lavoura, e bem baixinho, mas com devoção, eu vou rezando a minha coração. Meu Deus, meu Deus, não mande a chiada, não. Meu Deus, meu Deus, não mande a chiada, não. Se meu café crescer assim bonito, ano que vem eu vou poder comprar. Aquelas coisas que lá na cidade, minha família vive a namorar. Enquanto a enxada vai partindo o mato, e o suor escorre do meu rosto. E bem baixinho, mas com devoção, eu vou rezando a minha coração. Meu Deus, meu Deus, não mande a chiada, não. Meu Deus, meu Deus, não mande a chiada, não. E bem baixinho, mas com devoção. Meu Deus, meu Deus, não mande a chiada, não mande a chiada, não mande a chiada. Meu Deus, não mande a chiada, não mande a chiada. Com banheiro, me ajude, que eu não posso cantar só. Eu sozinho canto bem, com você canto melhor. Eu perdi meu companheiro, que me ajudava a cantar. De certo que já morreu, Deus lhe deu um bom lugar. De certo que já morreu, Deus lhe deu um bom lugar. Minha camisa de pôr e minha calça de cipó, ainda vou tirar em pé pra fazer meu paletó. Com banheiro, me ajude, que eu não posso cantar só. Eu sozinho canto bem, com você canto melhor. Eu sozinho canto bem, com você canto melhor. Eu desci o arco da serra só pra ver a santidade. Só não vi terra tão santa e gente com tanta amardade. Só não vi terra tão santa e gente com tanta amardade. Tava na beira do cais, quando o meu bem se embarcou. Foi a prenda mais bonita, que a onda do mar levou. Foi a prenda mais bonita, que a onda do mar levou. Com banheiro, me ajude, que eu não posso cantar só. Eu sozinho canto bem, com você canto melhor. Com banheiro, me ajude, que eu não posso cantar só. Com banheiro, me ajude, que eu não posso cantar só. Eu sozinho canto bem, com você canto melhor. 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 Cabo de Documento laufen chocolate na bolsa com o alde e cruel. Tornando chipsros da Câmara ğı na baixa, você pode me aparecer num clube. Eu sozinho canto melhor. Hoje você vai me decidir com você canto. Quando use a arma vaga, vou começar. Para todos os jovens vistas que vai me nти. Então, sou bem, eu sou bem, eu posso cantar. Ganho a vida como posso E os fios como dá Nunca que dá Vivo pra trabalhar Continuo a merceda a vontade da sorte Que raiva que dá Vivo pra trabalhar Continuo a merceda a vontade da sorte Que raiva que dá Fazendo sapato, sou bolsa madeira Tocando viola, sou bom, violeiro Um esfolio pesado, um serviço maneiro Me falta trabalho que falta é dinheiro Um salário, um aniquilidade, levado É um perturbanho, seu corpo de azar Um tanto menino pra desfiar Esse choro nervoso que raiva que dá Ganho a vida como posso E os fios como dá Nunca que dá Vivo pra trabalhar Continuo a merceda a vontade da sorte Que raiva que dá Vivo pra trabalhar Continuo a merceda a vontade da sorte Que raiva que dá Que raiva que dá Que raiva que dá Que raiva que dá Quando a estrela do norte Me falar sobre a morte Eu cantarei Quando a estrela do norte Quando a estrela do norte Me falar sobre a morte Eu cantarei O meu canto de vida Da camisa suada Do sol na cabeça E da boia fria Do dia a dia E o apito da fábrica Que a morte esqueceu E o apito da fábrica Que a morte esqueceu Quando a estrela do norte Me falar sobre a morte Eu cantarei O meu canto de vida Da camisa suada Da esperança divina No sempre domingo Segunda-feira Da camisa suada Do sol na cabeça E da boia fria Do dia a dia E do apito da fábrica Que a morte esqueceu E do apito da fábrica Que a sorte esqueceu E do apito da fábrica Que a morte esqueceu E do apito da fábrica Que a sorte esqueceu E do apito da fábrica Que a sorte esqueceu E do apito da fábrica 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 Que a morte esqueceu De do apito da fábrica